Ah, meu cumpadre, meu cumpadre, ela apareceu, ela deu o ar das suas graças, ela tava sumida, né? Porque ela disse que tem muita coisa pra fazer, não sei, mas porque ela não mostra o que ela faz, então não parece, né? Ah, de quem o tiozinho tá falando, conforme a capa aí? Nós estamos falando da fulana dona, né? Apesar que foi um vídeo até gostoso, bonito dela fazer, fez uma boa receita, ela é boa de fazer receita, ela só é mordida na preguiça, ela é mordida na preguiça. Ela sabe fazer, lembra um tempo atrás que ela foi lá num sítio dela, ela fez um doce de paçoca, alguma coisa parecida, ela sabe fazer, mas ela é mordida na preguiça, né? Mas fazer o quê? É, ela fez lá uma carne até, muito gostosa, deu até água na boca, né? Hum, e ela abriu um vídeo, sabe onde, comadre? Lá na tateira, né? Ela abriu o vídeo dela dentro da tateira dela, dá pra ver que ela lava a roupa lá, já percebi, porque ela tem um rancho grande, né? Fiz um monte de roupa ali, porque o sol tá muito quente e lembram que tá muita poeira lá? Nos vídeos do Marcos, até do próprio Moab, né? Quando ele fazia, lá no curral, levantava, o gado levantava muita poeira e ia tudo pra casa. E a mãe dela tinha o costume de colocar roupa tudo pra secar na cerca, com a poeira, né? Então, está se colocando as roupas lá na tapera pra secar. Apenas isso, né? Mas ela não mostrou mais nada. Agora, sabe o que é algo estranho? Enquanto ela tava lá na tapera, ela falou assim que muitas coisas dela não estão lá, né? Que ela usa muito o de cílios, panelas da mãe dela, ok? Mas ela não disse em nenhum momento se vai e quando vai voltar para o sítio. Por quê? Minha comada, meu compadre, nós todos sabemos que tem um embrólio ali, né? De uma ação judicial contra o filho do Marcos, né? O Marcos não é do Edmilson. O que deu pra entender é que ela não quer tirar totalmente as coisas lá do sítio, porque eu acho ainda que ela tem, como se fala assim, não é a intenção de voltar pra lá. Só que ela sabe que não pode, né? Não pode. Agora, o que é estranho, que cai um pouco em contradição isso dela, porque ela levou, tirou várias coisas de lá, geladeira, freezer, né? E até os pavões, que são animais que são difíceis de se adaptar a qualquer outro lugar. Então, é isso que ela precisa explicar. Então, por que você tá tirando algumas coisas de lá, cara pálidas? Não é que precisa, se você tem a intenção de voltar eu, no meu ponto de vista, ou o Moab tá estressado pelo excesso de serviço, mas ele diz que ganha muito bem lá, né? Pra ficar lá. A mãe dela já deu pra perceber que parece que é puxa o saco dele, né? Tanto que nos últimos vídeos a mãe dela saia com ele fazendo copo e deixava lá pra trás, né? Quer dizer, dava mais atenção pro Moab do que pra ela. Então, eu não sei se o Moab vai ser tão cedo ali. Ou é ela que tem uma carência muito grande e não quer ficar longe do amado. Eu não sei se fica muito longe o sítio da mãe dela. Eu sei que do Marcos Pierre, ele é um papa, né? É vapa de vult. Mas ali do sítio da mãe dela lá com ela, não sei, né? Porque eu não sei pra que ficar grudada. Não deu pra ver que ela é grudada, né? Tanto que lá naquele varejão do último vídeo que ela fez, você viu que o Moab entrou e se afundou lá pra dentro. A mãe dela já parou na porta conversando com os vendedores ali. Ela não parou com a mãe dela. Ela foi atrás dele. Muito carente, muito dependente dele, né? Será que é por isso? Não sei. Porque se for depender do Moab, como ele tá bem ali, por mais que, né, cansado que ele mesmo, ele realmente deve trabalhar. Ela não deve trabalhar com ele lá, né? Você lembra o dia que ele levou ela, né, pra caçar boi no meio do mato, né? Ela quase morreu, teve um ataque cardíaco. Então, aí que tá. Será que ela tem intenção de voltar pro sítio? Ela não fala nada? Porque ela sabe que não funciona. Eu vou ter um breol ali, né? Ela tem intenções mesmo, né? De voltar pro sítio. Agora que eu fico pensando, né, comadre, que situação complicada, né? Uma caixinha assim, fechada. Só passa ela em cima do pé de ciruguela. Uma gritaria, assim e tal. Eu não sei por que ela não mostra a casa. Ela tá pera lá. Se tem realmente a cama dela lá. Se não tem ideia, com a vergonha de falar assim, olha, eu não tô aqui. Então, eu vou lá na casa da minha mãe. Porque ela diz que realmente o sítio lá tem muito mais estrutura do que a tapera. Óbvio. Explícito. Grita, né? Isso todo mundo viu e todo mundo... Por isso que todo mundo não entende. Porque ela largou uma casa mega boa. Pra morar daquele... Pra ficar junto do amor. É muito amor, muito carência. Muito, 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 muito. Não mostra muito o sítio. Ixi, quando vai lá, mostra uns vídeos atrasados, de tantos tempos atrás, editados, um vídeo do momento, pra querer passar uma imagem do momento, dizendo que o vídeo foi gravado há um tempão atrás. Mas o que mais me deixa, assim, de boca aberta, e muitas comadinhas também, é porque ela disse que ela não tem tempo. Ela não tem tempo que teve lá um caju, lá que ela pegou um caju, e algumas seguidoras delas pediu a semente do caju, né? Acho que é aquela castanha, né? Que faz a semente. Ela falou assim, ai, mas que agora que eu não tenho tempo. Gente, por que que essa mulher faz tanto? Eu não tô entendendo. Por que que ela faz tanto? Ela não edita vídeo mais pro mob, ela não... Sabe, ela deve ajudar a limpar a casa lá, mas sei lá como que é. Eu não sei por que ela não faz esses vlogs de rotina, que seria muito bom coisa que ela fazia lá, quando vivia com a Edmilson. Ela não fala mais. E ela vem falando que não tem tempo pra isso, pra aquilo. Não sei, pra mim ela tá mordida na preguiça, porque a minha mãe dela deve fazer muita coisa e ela sossegar a bunda na rede, né? A verdade seja dita, né? Mas, do geral, o vídeo foi gostoso. O vídeo não foi ruim, não. Foi bom, tal, aquela receitinha dela. Eu só acho que ela deve explorar mais as coisas, assim, não foi ruim, o vídeo dela não foi ruim, não. Foi bom, né? Mas, vida que segue, não é mesmo? Minha comassa, você viu também o vídeo dela, vamos comentar? Vamos destrinchar? Vamos começar a perguntar lá pra Fran, minha comassa, não pode, mas vocês podem. E lá nos comentários do vídeo, ela perguntar, Fran, o que tanto você faz que você fala que não tem tempo? O que você fala tanto que faz que a gente não vê? Mostra. Mostra o que você faz tanto. Porque você disse que não tem tempo. Mostra. A Marta, entre aspas, aqui entre nós, nós podemos ter as nossas rinchas, mas a Marta mostra desde o começo, abrindo a porta da casa até o final da noite, filha. Por que ela não faz isso? Mostra ela lá, dando soro pros porcos, indo pras galinhas, procurando lindas galinhas, não é mesmo? Lavando a roupa, fazendo enfim. Fazendo doce, mãe. E a mordida na preguiça, depois o povo fala, ela não gosta. Mas, minha comadre e meu compadre, assistam pelo menos um vídeo aqui no canal do tiozinho. Se eu vejo os outros vídeos, tá bom? Que o tiozinho tem aqui, já postado, tá bom? Deem um like no vídeo, comentem. Comentem. Mua!